Olá pessoal, aqui é a Dani Vicuinho, já estou aqui com as minhas filhas no Club Roblox e vamos mostrar para vocês a localização dos 15 ovos de Páscoa que estão aqui no jogo, ok? Eu estou buscando a minha outra filha, a Amanda, ela cresceu, gente, se vocês não sabem e agora eu tenho 3 meninas grandes, são 4, não? E tem a Sabrina também Então vamos lá, gente, eu peguei a minha cestinha de Páscoa e vamos lá Então pessoal, vocês sabem que a atualização está aqui na praça, aqui nesse lugar você entra e aqui tem alguns ovos, ok? Eu vou mostrar para vocês onde estão esses aqui e o que estão fora daqui desse lugar Olha aqui, esse é o primeiro, tem uma aqui tem outro aqui de trás desse carrinho, aqui aqui, que eu já peguei, você não pode ver o ovo porque eu já peguei tem esse aqui em cima, que você tem uma escada atrás que você pode subir para poder pegar esse ovo, tá? Atrás da escada, ok? Aí está, tem uma escada atrás tem esse aqui em cima da ponte também tem outro do outro lado, lá na ilhazinha é só você pegar uma asa e voar até lá quer ver, eu vou pegar uma asinha que está em veículo e você pega a asa e voa até lá na ilha e pega o outro ovo então vamos lá então deixa eu voar e aqui está, você pega esse daqui e tem outro mais, gente, aqui que está lá do outro lado, nas frutas, ok? olha, eu peguei os pets antes de pegar esses ovos, ok? eu tenho somente 6 ovos aqui que eu peguei e eu peguei os pets antes dos ovos você vai ver como que eu fiz agora eu vi aqui no portão e eu subi até aqui e atravessei do outro lado e eu passei do outro lado e comprei os pets antes de pegar todos os ovos eu não peguei todos os ovos primeiro agora sim eu vou pegar no vídeo para vocês verem para você sair é só fazer a mesma coisa você tem que começar desde baixo para cima desde baixo do portão para cima e você consegue passar ok, aqui estão os pets que você pode conseguir entrar nesse lugar que eu entrei sem conseguir todos os ovos, claro então eu consegui então você pode comprar os pets aqui que estão super bonitinhos, gente tem esse daqui que está R$2.500 que é uma lesminha que está legal, ok? tem esse outro aqui que está R$25.000 que está legal e tem esse daqui que é R$200 Robux e o outro que é de R$6.000 que é o cachorro eu gostei do cachorro e do outro que tem uma cabeça de pássaro e um rabo de cachorro e a parte de cachorro ou de leão atrás eu gostei do cachorrinho também que eu achei que está bonitinho olha aí deixa eu mostrar para vocês o outro também que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês é esse daqui que também eu achei é o anjo olha só eu achei que ele está bonitinho deixa eu mostrar para vocês ele ok, já está equipado não, é esse daqui ok é o angel esse daqui eu achei que está bonitinho, gente eu gostei desse é mais que girafinha que é Robux, gente eu achei que a girafinha não combina muito bem com a sua e essa lesma, não sei eu gostei também é grátis, não? grátis não é o dinheiro do jogo mas está legal eu gostei está bonitinha, gente então vamos lá que eu vou ensinar para vocês onde estão todos os ovos, ok? então para vocês conseguirem tickets vem aqui reclama tickets todos os dias e com esses tickets você pode comprar dinheiro como eu estou mostrando aqui está vendo? 28k por 14 88k por 40 ou 170k por 70 se você não tem dinheiro você pode vender os seus tickets e não esquece de vir todos os dias aí pegar tickets para poder você ganhar esses tickets e trocar por dinheiro ou por pets ou outras coisas que estão aqui o primeiro, gente está aqui na creche no daycare, ok? eu entrei no daycare e depois entrei na outra porta de trás está bem na frente onde você adopta crianças aí está e o outro, gente está aqui na pizzaria você vai vir aqui nesse lugar debaixo dessa coisa aqui onde faz as pizzas aqui está então vamos lá que eu vou te ensinar onde está o outro ovo então falta para mim esses aqui são sete então deixa eu... vamos lá então você vai vir no hospital vai entrar e aí você vai ir aqui nesse lugar onde tem bastante camas e tem... no final disso aqui tem uma sala da gerente e aqui vai estar o outro ovo olha aqui aí está está vendo já consegui outro ovo bem facinho e o outro vai estar aqui no lugar de lavar carro gente você vem até aqui e vai estar aqui é um peixinho aí está e o próximo está bem perto aqui também e agora me faltam uns... olha aqui aqui está você vai entrar no supermercado vai entrar aqui na cozinha e está um ovinho aqui no chão aqui gente é um ovo frito então você vai pegar esse daqui é mais um ovinho para vocês aí e tem um também no laguinho aqui está no lago e também tem outro dentro do zoológico ok? no zoo onde eu falo para vocês virem comprar as almofadinhas então você vai vir no zoo onde estão os pinguins por aqui e está bem aqui em cima eu acelerei o vídeo aqui está é um peixinho super fácil de conseguir gente agora me faltam dois e também eu vou me teleportar para o lugar de adoção de pet o pet shop e você vai no lugar onde está escrito mystical do outro lado não é aqui é do outro lado mystical aqui ó mystical mystical pets aqui está outro e só me falta um mais gente e já tenho todos os ovos ok e o próximo último vai estar lá na boutique que você saindo do lugar de adoção de pets na rua descendo você vai ver a boutique você vai subir lá em cima a escada volante e por aqui onde está as roupas aqui está o último então super fácil de conseguir gente com esse vídeo ok eu fiquei muito tempo aqui dando volta mas eu consegui ok mas você não precisa deles para você entrar lá não gente vocês podem entrar sem eu consegui todos então é isso aí amigos deixa seu like se inscreve no canal apega o sininho e a gente se vê no próximo vídeo bye bye tchau